Música Carro B10 de volta aqui a Blumenau porque eu estou agora na BR470, estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. Na verdade, Vale Auto Shopping é o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis estão aqui no Vale Auto Shopping. Olha só a primeira, eu tenho para você no Pofo Veículos duas ofertas para este domingo. A primeira oferta do Pofo Veículos, esta Mitsubishi Pajero Full, é câmbio automático 4x4, é uma 3.2 a diesel. O ano é 2008, esta é duas portas por R$ 77.900, apenas R$ 77.900. Segunda oferta do Pofo Veículos, esta BMW 320i, esta é uma V6, câmbio automático com teto solar interior caramelo. O ano é 2012 por R$ 80.900, apenas R$ 80.900. Carro Mendes agora na Auto Blue Multimarcas, que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira, esta BMW 120i, é uma 2.0, câmbio automático com teto solar. O ano dela é 2008 por R$ 54.900. Apenas R$ 54.900. Segunda oferta da Auto Blue Multimarcas, este New Beetle 2.0, com teto solar, câmbio automático. O ano dela é 2009 por R$ 38.900, apenas R$ 38.900. Carro Mendes agora na Vale 10 Multimarcas, que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira, esta Renault Duster Tech Road 2.0, câmbio automático. O ano é 2014 por R$ 55.900, apenas R$ 55.900. Agora, segunda oferta da Vale 10 Multimarcas, esta Volkswagen Tiguan. É uma TSI 2.0 2011 por R$ 65.900. Eu disse, apenas R$ 65.900. Carro Mendes, agora no Boni Multimarcas, que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira, esta Toyota Corolla XEI, é um 2.0, câmbio automático. O ano dela é 2015, de R$ 78.900 por R$ 73.900. Apenas R$ 73.900. Segunda oferta do Boni Multimarcas, este Peugeot 307. Este é 1.6 com teto solar, o ano dela é 2011, de R$ 33.900 por R$ 29.900. Apenas R$ 29.900. Carro Mendes, agora na efetiva Veículos, que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira, este Honda Fit 1.5X. Este é um câmbio CVT 2016 por R$ 67.900. Apenas R$ 67.900. Segunda oferta da efetiva Veículos, este Audi A3 Sedan 1.8. É um TFSI Sport. O ano dela é 2015 por R$ 105.900. Apenas R$ 105.900. Carro Mendes, agora na Vipcar Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Citroën C3 1.5. Este é um tendente. Este é com teto solar, está maravilhoso. O ano é 2013 por R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. Segunda oferta da Vipcar Multimarcas. Esta aqui é a Sportage LX 2.0. 2011, está maravilhosa, por R$ 57.900. Apenas R$ 57.900. Carro Mendes, agora na J-Vale Automóveis. E a J-Vale Automóveis preparou duas ofertas. A primeira, esta Chevrolet S10, é uma 2.5LT 4x2, com apenas 7 mil quilômetros rodados. O ano é 2017, de R$ 98.900, por R$ 94.900. Apenas R$ 94.900. Segunda oferta da J-Vale Automóveis. Esta aqui é a Sportage 2.0 LX. Esta é uma 16 válvulas câmbio automático. O ano dela, 2013, de R$ 75.900, por R$ 73.900. Apenas R$ 73.900. Carro Mendes, agora na Automóveis Semi Novos. Que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira, este HB20 RET 1.6 Premium 2014, de R$ 44.900, por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900. Segunda oferta da Automóveis Semi Novos. Este Renault Fluence 2.0, câmbio automático. Este é um Dinamic 2013, de R$ 44.900, por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900. Agora para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vare Auto Shopping. Nesta manhã de domingo, no Carro Mendes, nós estamos na Top Car. E a Top Car preparou duas ofertas. A primeira, este Hyundai Elantra Automático 2.0 2012, de R$ 53.000, por R$ 49.900. Só R$ 49.900. Segunda oferta da Top Car, este Subaru Imprensa Automático 2.0 2011, de R$ 43.000, por R$ 39.900. Eu disse, apenas R$ 39.900. Então, você quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para Blumenau. Pois em Blumenau, tem o Vale Auto Shopping. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Vem para cá, 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 vem para cá.